Nós abrimos esta edição com a ocorrência de um crime em Presidente Prudente. Um homem foi assassinado na Zona Leste da cidade. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na Delegacia Participativa da cidade. Nakato, boa tarde para você. Em qual bairro foi esse homicídio? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Como você disse, na Zona Leste, no Jardim Cambus, que é bem extremo da Zona Leste, aqui em Presidente Prudente. Um homem de 39 anos foi vítima de um disparo de arma de fogo. O tiro atingiu a barriga desse homem, identificado como Claudemir Lopes da Silva. Segundo informações da polícia registradas no boletim de ocorrência, ele foi resgatado, ele foi socorrido ao hospital regional por familiares, mas morreu logo depois de dar entrada na unidade. A polícia vem investigando esse caso, mas o que tem intrigado durante a apuração dos fatos é que esse homem, essa vítima, não tinha antecedentes criminais. Tudo ainda é tratado como um mistério. Claro que o crime ainda é muito recente, aconteceu ontem, por volta das 7h30 da noite. Mas a polícia vem tentando entender o que motivou esse crime e também quem teria efetuado o disparo. Jéssica. Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho pra você.